Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com o Pokémon de League of Legends, é estranho aparecer League of Legends no canal, mas de vez em quando eu gosto de brincar de League of Legends, uma vez aí por noite eu devo jogar uma partida, mano eu tô com algumas chaves, alguns baús, eu fiz uma cagada no Paypal, sobrou uma grana e eu resolvi gastar com essa porcaria aqui, primeira vez na minha vida que eu compro RP e eu gostaria muito de mostrar pra vocês que eu sou o cara mais sortudo desse universo, vou mostrar aqui pra vocês que só vai sair skin lendária, bom, eu consegui algumas coisas aí já, se você não tá bem, dá uma olhada lá na minha página do Facebook, facebook.com.br, canal clique no play, curte ela tá aqui na descrição que você vai ver alguns outros vídeos de eu tentando abrir algumas caixas e simplesmente as coisas não funcionaram né, bom, por enquanto saiu aqui a Tristana, saiu aqui um skin do Trindamere, Reino dos Combatentes, meu Deus do céu, e vários do Operação Ártico que é um skin bem legal, eu gosto dos efeitos sonoros dela, é bem legal, saiu um sentinela buquê, saiu também a sentinela lanterna da serpente, e cara, vamos nessa, vamos começar a abrir baú galera, só pra vídeo qualquer, e como eu disse, eu sou o cara mais sortudo do universo, tá, só vai sair skin lendária aqui porque eu tenho um bom pressentimento, e olha lá, Lucian Atacante, excelente, ainda mais pra mim que joga de ADC, isso aqui, isso aqui vai ser simplesmente sensacional velho, jogar de ADC é uma parada muito boa porque, eu não consigo jogar de ADC galera, sério, eu até tento, é divertido, só que de um modo geral parece que a parada não vinga, sabe qual é, parece que a parada simplesmente não vinga, é incrível, é incrível e o que que nós temos aqui? Ô louco, soraca, 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 oh yeah boys, tudo que eu queria velho, uma soraquinha marota eu gosto de soraca, eu gosto de jogar de suporte, só que existe um problema né velho, jogar de suporte em Luello é dá câncer, dá câncer nas pessoas, tô prata qualquer coisa, beleza? Olha lá, soraca celestina, incrível, maravilha, vamos lá, abrir mais um baú então Liz Ramos Incrível, ainda mais que eu tenho campeão, simplesmente incrível, mais alguma coisa, por favor? Não né? Mais alguma coisa? Claro que não velho, bom, partiu abrir mais um baú então, ainda faltam 5 chaves, eu tenho 6 baús aparentemente TPA, it's real, interessante hein galera, esse aqui sinceramente eu acho ele bem divertido, o Ez é divertido de se jogar e olha lá, ganhei uma gema também, o que que eu faço com essa gema? Nada né, porque pra você fazer essa gema vingar você precisa de 10 tá galera? E aí você ganha a skin da Anne, Anne Hashtag aqui, mano, posteriormente vai ter um valor gigantesco aí pra tua conta né? Olha lá, fragmento de skin incrível velho, simplesmente incrível, pô gostei, eu tô falando sério, dessa vez eu realmente gostei, me parece bacana Usado para forjar conteúdo exclusivo ou baús adicionais? Pô, forjar em baú e chave? Really, nigga, que eu consigo fazer isso porque eu prefiro, tá galera? Eu tenho muitas skins da Anne, muitas skins da Anne Então acho que nem vale a pena, aliás, chogar Oh yeah, baby, very good, so nice, era tudo aquilo que eu tava precisando, mais um boneco, mais um herói, holy shit, boys Aí dá vontade de cometer suicídio, fala aí, manos, fala se não dá vontade de cometer um suicídio violento, hein? E o que que nós temos ali? Twitch! Meu Deus! Incrível! Twitch é um ADC muito bacana, mas, ah, pra solo que eu não sei se ele funciona tão bem Ele funciona muito bem quando o cara sabe jogar muito bem, mas ele não serve de quebra-gar Vocês me entendem, né? Eu acho que vocês me entendem O que que nós temos aqui? Catarina, Reino dos Combatentes Catarina, que é um boneco extremamente overpower, se bem jogado É um boneco que você basicamente precisa saber a hora exata de entrar e sair das teamfights, né? Então, é bem complexo, ela tem uma passiva muito quebrada, que é basicamente Não precisar mais... Resetar o delay dos seus... Resetar o cooldown das suas habilidades Isso, agora sim! Maravilha! Mais uma, vai? Mais uma! E aí vai ficar faltando uma Oh yeah, babies! O que que nós temos aqui? Blitz Crank Goleiro! Sensacional, galera! De Blitz eu tenho a iBlitz Crank, eu tenho o Blitz Último Chefão Eu tenho o Blitz Nocaut... É! Goleiro me parece muito bacana Goleiro me parece muito bacana, eu gosto pra caramba, bem provavelmente eu vou habilitar esse skin Porque... Blitão é maneiro, hein? Ah, e acabou, velho! Ih, João! Tem aqui mais um baú, entendi, só que eu não consigo fazer a boa, né? Eu consigo... Pô, eu não vou comprar mais skin, galera, então... Eu sei que a galera vai chorar, não chore, tá? Como eu não vou comprar mais RP, dificilmente eu vou conseguir as 10 gemas, então... Vamos forjar em baú e chave? Quantos que eu preciso? Só um mesmo? Vamos forjar aqui então, só pra ver de qual que é Adicionado aos espólios E aí? O que que pegou? Ó, maravilha, galera! Tenho aí mais um baú, vamos ver de qual que é, vai? Aí vai e me sai... Seraca! Sentinela assombrada, incrível, galera! Uma sentinela marota aí, melhor do que nada Melhor do que aquilo ali que provavelmente ficaria parado Bom, galera, então, essa foi minha incrível sorte aqui dentro de League of Legends Espero que vocês tenham gostado Não se esquece, se possível, adiciona os favoritos e dá uma avaliada Você pode comentar aí o que que você achou Quais skins vocês gostaram Não sei exatamente... Provavelmente eu vou tentar pegar todas as skins de uma maneira ou de outra aqui, galera Eu gostei de basicamente todas as que não me servem, na verdade, ao Luciano, né? Eu não jogo tão bem Apesar de ser um boneco extremamente overpower e tá forte pra caramba nessa meta, né? Enfim, galera, grande abraço pra geral Tchau, valeu, falou, fui, tchau!